Olá, sejam bem-vindos às comemorações dos 10 anos do Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, o CCDM, criado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em conjunto com a Universidade Estadual Paulista, a UNESP. O objetivo inicial do CCDM era ser um centro de referência nacional na prestação de serviços para as indústrias e as universidades, quando o assunto era resolver problemas de materiais utilizados para a fabricação dos mais variados produtos e equipamentos, abrangendo desde a produção do piso cerâmico sobre os seus pés até os mais modernos cabos de telecomunicações. A pesquisa de durabilidade do aço ou concreto com que foi construído esse espaço e mesmo essa universidade até os materiais mais modernos utilizados hoje na fabricação de próteses para implantes cirúrgicos. Se você pensar um pouquinho, vai ver que o CCDM está muito, mas muito perto de você. Quer ver? O CCDM possui tecnologia, equipamentos, pesquisadores e pessoal altamente qualificados, que atuam em quatro frentes na caracterização de materiais poliméricos, metálicos, cerâmicos e combustíveis, incluindo a gestão destes processos. Na área de polímeros, o CCDM auxilia empresas que utilizam essa matéria-prima no desenvolvimento de produtos com maior resistência, durabilidade, além de agregar valores. Por exemplo, borrachas de vários tipos, tintas, adesivos, plásticos em geral e também a reciclagem de resíduos plásticos. Na área de materiais metálicos, o CCDM procura soluções que proporcionem maior competitividade ao produto e ao processo produtivo, como o aço utilizado nas construções, ligas especiais de próteses, como as de titânio e ainda nas indústrias siderúrgica, automobilística e aeronáutica, entre outras. Na área de cerâmica, o CCDM atua em diversas frentes para atender seus clientes que vêm da indústria de pisos e revestimentos cerâmicos, refratários, vidros e concretos. Aqui, o CCDM participa desde a caracterização das jazidas de argila e minérios até o desenvolvimento de novas composições e formulações para os produtos. E, finalmente, a área de combustíveis. O laboratório começou suas atividades em janeiro de 2001 e, já em junho do mesmo ano, começou a prestar serviços constantes para a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Os combustíveis álcool, gasolina e óleo diesel são testados e controlados pelo CCDM, dando à ANP um relatório detalhado da situação de produção e comercialização dos produtos no Estado de São Paulo, direcionando as atividades de fiscalização da ANP, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Viu como o CCDM participa em muito da nossa vida cotidiana? Diversos produtos que passam por esses laboratórios chegam até você com muito mais qualidade. Lembra do objetivo inicial do CCDM? O de ser um centro de referência nacional na caracterização e desenvolvimento de materiais? Pois bem, o CCDM foi muito mais longe. E hoje é uma referência na área de materiais em caracterização, desenvolvimento, inovação tecnológica e acreditação de produtos largamente utilizados pela população. O CCDM a cada ano consegue se superar em auditorias de qualidade, que a cada visita o habilita nos mais variados credenciamentos e certificações. Hoje é referência, pois tem o desafio de conseguir manter-se dentro de uma universidade pública e sem fins lucrativos. É uma solução que atende tanto a iniciativa privada como a academia, atendendo os dois setores e reunindo os conhecimentos e vocações destas comunidades com uma atuação decisiva na melhoria e desenvolvimento de novos e melhores produtos para a população. Hoje o CCDM atende em mais de 376 localidades, espalhadas por todo o Brasil, mas ainda busca uma sustentação participativa, com o apoio de órgãos de fomento e instituições governamentais. A busca constante pela qualidade e pela inovação, aliados à seriedade de sua equipe e colaboradores, faz do CCDM um modelo a ser seguido. Parabéns a todos vocês! Parabéns a todos vocês! ... ... ...